Para você ligado na Globo, o dia é diferente. O Ricardinho e o Casagrande são os comentaristas hoje aqui com a gente para acompanhar esse jogo. Deixa eu passar pelas escalações para depois a gente conversar com o Ricardinho, com o Casagrande, com o Leonardo e com o Becker, os nossos repórteres. Você ligado na Globo vai acompanhar Pituano e Santos. A Globo vai acompanhar. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa a partida. É um começo de jogo que merece estudo mesmo. Os dois times têm propostas muito interessantes. Bola foi desviada para a linha de lado. Messias. Lucas Pires. Vai na base do lançamento. Afasta, joga para longe. Faz o corte. Usou a habilidade, tocou boa bola. Na chance do gol. Para fora. Perde a chance do jogo. Perde a chance do jogo. Boa bola. Houve um desvio em escanteio. Cobra curtinho. Cruzamento para a área. Olha que boa a bola. Fá. 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 Busca no meio. Faz o lançamento longo. Se manda pelo lado direito. Opa! Dodi. Mais uma bola esticada. Tenta partir para o campo de ataque. Toca a bola à frente. Desviada. Vai para a linha de fundo. É escanteio. Afasta o perigo. Dá para bater no gol. Mateu para o gol. Como passa perto do gol. Passa muito perto do gol. Mais uma bola para frente. Bola lançada lá para o campo de ataque. Perdeu a bola. Olha para a área. Manda para a frente. Arma correria. Agora, dá-lhe contra-ataque. Dá-lhe velocidade. Arrumou. Prendeu. Segurou. Fim do primeiro tempo. Zero a zero o primeiro tempo. Ninguém está vencendo. O show do intervalo volta daqui a pouco. E tem boas atrações para você conferir. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Bola esticada. Frazan. Deu a segura. Está pedindo. Bola aqui livre. Dodi. O lançamento feito. Fica entre um lançamento ou um chutão para frente. Você pode escolher. Lucas. Levou por dentro. Bateu no gol. E ela vai para fora. Parecia posição absolutamente legal. Não se eu salve o Espíndola. Posição legal, Kleber. Na hora do passe, realmente ele vem em velocidade. Nada de impedimento e não foi marcado no campo, não. Correta arbitragem. Quero ver você explicar todas essas substituições, Caio. Não muda muito o jeitão de jogar, né? São jogadores que entram e que exercem a mesma função daqueles que saíram. E acho que o que está sendo determinante nas escolhas dos treinadores é também o desgaste, né, Kleber? O Messias. Fica um espaço muito grande entre os dois setores, né? É aquela história de preencher o meio campo, criar no meio campo para oferecer aos atacantes jogadas de gol. Aí a saída foi boa. Chegou a bola lá no meio de campo. Soteudo. Foi boa a bola, hein? Jingo. Cabeçada. Pro gol! Gol do Ituano! Gol do Ituano! Foi de cabeça para o fundo do gol! Agora ele não perdeu o gol. Agora ele testou bem. E o que? Gol do Ituano. Gol do Ituano. addedio. Foi de cabeça para o fundo do Ituano. Gol do Ituano. Pensada, proposta executada, lucro absoluto, 1 a 0. Lucas Pires. Chega com perigo. Chegou perigosamente. E... Mudou o cenário, né? Mudou o cenário, já faz uns 15 minutos que mudou o cenário. Agora ali, a defesa estava fora. Um gol perdido, considero. Pela posição que ele estava e a defesa, foi um gol perdido. 45 minutos chegando no jogo. E agora o árbitro apita o fim do jogo. 1 a 0 nessa circunstância aí. A bright, you know? Seu miladyodu. flood. Seu milady.